Batendo na porta, solzão voltando com tudo E olha só quem tá na área Domingo é meia Aquela praia no domingo só precisa pagar meia, meu irmão E o baba, domingo, também é na meia Pra encontrar o crush, paga meia Até o almoço na casa da soga é meia passagem Domingo é meia, metade do valor da passagem Pro Domingão ficar completo Prefeitura de Salvador